bora vou jogar rápido negócio é só jogar rápido e minimamente decente aí eu tô no limbo ali dos caras 2400 que dureza e aí rádio como é que você tá me ajuda a sair desse limbo horroroso aqui essa prisão para o cara já tá pensando aqui velho torreão vai joga torreão logo eu quero eu tô reúndo é isso E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Esse mestre feed aqui Meio limitado Jogou esse Tudo pela casa D6, né? Tá, mas eu jogo C5, que eu já queria fazer Agora ameacei esse E esse Sem contar que B5 tá chegando aqui, né? Jogar esse A opção do cara é A Saz Lamentável, né? Agora vamos jogar esse Ideia de C4 Um dia, cavalo B6, C4 Esse aqui Nossa, o cara enfraqueceu Tudo Mais um pouco C4 chegando Quem deu um livro aí pra esse cara, hein? Livro de estratégia Alguém deu um livrinho pra ele Bem, cavalo B4 ou 2A2? Ou cavalo A4 Que é mais forte Disponha um GG, né? C3, peça menos ali Isso C1, cavalo C3 A opção também fica meio triste Cavalo C3, torre A1, por exemplo Agora esse Por exemplo, torre A2 também é um lance, né? Torre A2 ou torre A1? Na torre A2 E assou nada? Absolutamente nada Agora a gente toma aqui Explorando a cravada Agora, cavalo B4 Nossa, o cara foi Destroçado E vai cair C2 De todas as formas Possíveis Aqui A gente pode até não saber Uma série Eu vou tomar de cavalo, né? Tomar de cavalo O cara não faz nem cócegas Ali na minha ala, né? Eu acho, né? Bem, agora É o seguinte O que vamos Acerca Eu tenho um bispo aqui, né? Parece justo Ataco a torre Ele não tem nada ali Cavalo F5 Tudo isso é bobagem, né? Eu posso simplesmente tomar E depois tomar em afio, né? E bispo A2 também é um lance aí Em algum momento Tá, vamos tomar aqui Tá Agora a gente joga esse Ele tá com alguns probleminhas ali Talvez eu tinha que ter tomado o cavalo antes Essa posição eu só perco se eu for enrolado É a única forma Eu tinha cavalo e a 1, não tinha? Ganhava? Eu ainda tenho Vem, cavalo e a 1, ele vai pra onde? Com a dama Vai ter que jogar a dama H1, né? É um lance Lamentável, né? Vem, agora A posição do cara Ele só tá com uma torre a menos, não é isso? Só uma torre a menos que ele tem? Será que depois... Uh, peraí, peraí Eu já ia entregá-la as cuequitas Será que depois desse ele abandona? É que eu tenho que ver Quais são as maldades que o cara pode ameaçar, né? Por enquanto, nenhuma Olha que posição linda O cara não mexe nenhuma peça, né? Não vai abandonar, né? Tá certo Tá certo D3? É um lance aqui, é, né? D3 e D2 Tem só alguma coisa que eu não sei Vamos jogar esse Abandonou Abandonou de desgosto, né? Torre a menos Poção a menos Rei a menos Tudo Foi boa essa parte Gostei O cara não entendeu nada